O RB Battles, o maior evento de batalhas de youtubers de Roblox, começou essa semana. Que bom! E já tá sofrendo hate. Ai, não! Não compre itens no Roblox essa semana. Pode ser que vocês não recebam os itens. What? E os jogos da Copa estão sendo recriados no Roblox, entre outras notícias. Então, desde já, peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, chega! O RB Battles é o maior evento de batalha de youtubers de Roblox. Ele foi lançado, o show, oficialmente, agora nesse final de semana. Mas as batalhas mesmo começam essa semana. Alô! Os episódios das batalhas no YouTube serão estreados todos os dias, às 5 horas, horário de Brasília. Começando nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro. No lore do evento, você não participará de uma batalha final. E sim, salvando todo o universo do RB Battles. Pra quem não sabe, as batalhas entre os youtubers, elas são gravadas previamente, pra dar tempo de alguém editar, fazer thumb, esse tipo de coisa. Ah, agora eu entendi! Só que elas começam a ser postadas agora, essa semana, na quinta-feira. E quem disse que isso é problema meu? Por que isso é importante você saber? Porque tem itens grátis pra quem acertar os vencedores da batalha. Minha nossa, nossa, nossa! Para ganhar o RB Battles é preciso acertar quem vai ganhar as competições 50% delas. Para ganhar a Crystal Ball, você precisa acertar o competidor da temporada. Então, se você quiser ganhar o RB Battles, você precisa votar em todas as categorias quem vai ganhar cada batalha. E pelo menos metade delas você tem que acertar. Nossa! Então, até que não tá tão impossível, tão difícil, né? 50%? Metadinha. Mais ou menos! Agora, já pra ganhar o item mais especial, que é o RB Crystal Ball, você precisa acertar quem vai ser o grande vencedor final. Quem que vai ganhar no pódio lá. Caso você queira votar, você tem que fazer isso antes de quinta-feira, porque quinta-feira começam a ser postadas as batalhas. Você vem aqui no mapa do RB Battles. Entrando no mapa, você caminha aqui pro fundo e vai em direção ali onde estão os mapas. Chegando aqui, você acessa esse painel. Inclusive, se você não tiver assistido o show do RB Battles, você pode aproveitar e pegar essa espada aqui, caso você não tenha pego. Só clicar aqui em Claim. E pra votar, você clica aqui em cima, Votar. Aí é só ir categoria por categoria. Escolhe quem que é o youtuber que você acha que vai ganhar em cada categoria. E se você acertar pelo menos 50% delas, você ganha o colar. Acertando o grande vencedor no final, você ganha a bola de cristal. Tipo um bolão da copa. Eu entendi a referência. Mas nem tudo são flores, porque o RB Battle já tá começando a sofrer alguns hates. Pra você que não sabe, esse ano o RB Battle tá sendo patrocinado por uma marca, que é o Walmart. Eu? Não sabia. O Walmart Land está confirmado no RB Battles. Ele será usado para as votações de quem você acha que irá ganhar, concedendo a bola de cristal do evento para os que acertarem. Então o que acontece? Os desenvolvedores do RB Battle colocaram uma função pro Walmart Land lá, que é o mapa oficial do Walmart, justamente porque ele tá patrocinando o RB Battle. Aqui tinha saído que você ia fazer a votação de quem era o grande vencedor, mas na verdade não é. Ali vai ter uma opção de você votar em quem você acha que vai ganhar, mas não tem a ver com a votação que vale a bola de cristal. Só que algumas pessoas começaram a hatear porque tinha um patrocinador. Que absurdo! Porque pelo que parece, os anos anteriores não teve, ou pelo menos não teve, um patrocinador declarado. O hate foi tanto do pessoal que até a criadora do RB Battles teve que se pronunciar. Sabrina pediu para que a comunidade seja legal com o Walmart Land, pois eles patrocinaram e ajudaram a completar o evento. Eles estão muito gratos. Vitória rara dos patrocínios de empresas no Roblox. Para vocês terem uma noção, o próprio Roblox entrou em contato com o Walmart Land e fez esse meio de campo entre os dois para ajudar com que ele patrocinasse. E foi o que eu falei, nem a votação final vai ser lá no mapa, é só um tipo um quiz lá de quem você acha que vai ganhar. Agora eu saquei! Até o Kickcraft, que é um dos youtubers que está participando do evento mais famoso, se pronunciou. Algumas pessoas estão chateadas porque o RB Battles tem um patrocinador. Lembre-se que eles produzem o evento do próprio bolso. Roblox não contribui. Eventos como esses podem custar mais de 100 mil dólares para criar do início ao fim. Patrocinadores são necessários. Sem dinheiro não tem evento. Agora vocês sabem. Sabia não? Então assim, parece que é muito simples fazer um negócio desse e não é pessoal. Eles têm que contratar desenvolvedores de jogos, é pessoal que faz edição dos vídeos. Então é um negócio muito caro. Então eles precisam de um patrocínio para poder manter. Se não existisse esse patrocínio, não existiria o RB Battles para vocês. Não! E isso é mais uma curiosidade, não uma notícia. Para quem assistiu o show do RB Battles, lembra que no comecinho do show eles foram invadidos por alguns robôs. Inclusive tinha um robô gigante lá dançando. E o movimento deles foi inspirado no David Bazook. Um dos movimentos de ataques do Robobit que destruiu o lobby do RB Battles foi inspirado no David Bazook dançando durante Innovation Wars esse ano. Então para quem não viu, teve Innovation Wars que foi a votação do Roblox logo depois da RDC que eram os melhores. Melhores mapas, melhores criadores. E o David Bazook chegou todo todo lá dançando. Inclusive não cumprimentou certa pessoa. Né senhor? Stick Master Luke. E ele ficou lá fazendo uma dancinha. Os caras para homenagear essa dancinha dele, que é o criador do Roblox, colocaram no robô do RB Battles. Olha só, todo participativo. Parecendo que vai fazer dancinha no Fortnite. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E você pretende comprar algum item no Roblox? Sim. Talvez seja melhor você esperar. Pô cara, de novo cara. Por algum motivo o sistema de compras do Roblox está com problemas e não está funcionando há algumas horas. Desenvolvedores e criadores em geral já estão notando e reclamando de queda em seus ganhos. Então aparentemente o Roblox essa semana enfrentou alguns problemas na loja. Algumas pessoas não estavam conseguindo comprar itens. Inclusive os vendedores, o GC, sentiram queda nas vendas. E não foi só no catálogo, também dentro de jogos. Caso você tenha comprado algum item de Robux no Blox Burger e sua compra falhar, não fique preocupado. Pois diversos usuários estão passando por esse mesmo problema. Mas ele deve ser resolvido em breve. Mas não se preocupa, provavelmente, se você fez essa compra e o Roblox não te deu o item, ele deve ser corrigido. Aguarda mais alguns dias. Ok. Os desenvolvedores estão perdendo muito dinheiro com as transações do Roblox, quebrando para muitas pessoas. Com poucas pessoas sendo capazes de comprar itens, passes de jogo e muito mais. Com erros galore aparecendo no jogo. Desenvolvedores esperam perda de receita hoje. E não foi só dos itens já postados que o pessoal está tendo problema. Até para lançar novos itens no catálogo o pessoal não está conseguindo. Jesus! Você esqueceu uma grande menção sobre a interrupção da API do Roblox. Criar qualquer ativo de vestuário também está quebrando uma tonelada. Tenho tido muitos problemas para fazer o upload de camisetas e meus amigos estão tendo problema para fazer o upload de outros ativos. Então até para postar novos itens o pessoal estava tendo problema. Provavelmente até o final de semana o Roblox já corrigiu isso. Mas lembrando, mesmo que você compre e não receba, sempre o Roblox vai te reembolsar. Sim, fica de olho naquelas mensagens que o Roblox manda para solicitar estorno de Robux, caso o item não entre na conta. É, mesmo que você não receba o item, lembra que sempre o Roblox vai reembolsar o seu Robux também. É verdade. E você está acompanhando a Copa do Mundo? Sim. Eu não sei se você sabe, desde que a Copa começou dentro do mapa da FIFA, depois que acabavam os jogos, você poderia entrar lá no mapa e ver as melhores jogadas, ver os gols dentro de um telão. Mas era o jogo real, dentro do que tinha passado na TV. Agora você pode ver uma simulação com os personagens do Roblox. Uau! Agora no FIFA World você pode ver alguns momentos dos jogos da Copa do Mundo FIFA, dentro do jogo em 3D. Basta entrar no jogo e entrar em algum portal em frente ao SPAW, do lado direito do placar ao vivo. Como vocês podem ver aqui na imagem, você consegue ver uma recriação da jogada que aconteceu lá na Copa do Mundo, dentro do Roblox, feito com avatares de Roblox. É muito legal. Eu acho isso muito incrível. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!